E aí internet, Gabriel Sap aqui. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto bem polêmico, trabalhar de graça. Eu vou explicar pra vocês por que eu faço isso até hoje, porque eu acho que vocês também devem fazer e qual é a forma certa de fazer isso. Mas primeiro eu tenho que passar numa loja de construção aqui pertinho pra comprar umas luzes novas que eu comprei pra gravar os vídeos lá no escritório. Vou tentar filmar pra vocês alguma coisa no caminho e daqui a pouquinho a gente se fala. Pronto. Agora nós vamos ter uma iluminação bem mais bacana nos vídeos lá no escritório. Vocês vão ver nos próximos. Mas bora voltar pro assunto do vídeo. Então, pra quem tá começando, eu acho que nem tem muito mistério, né? Vocês precisam trabalhar de graça. Primeiro, pra montar um portfólio e ter o que mostrar pros seus próximos clientes. E segundo, pra adquirir experiência e saber direitinho como é que funciona cada nicho da fotografia. que são muito diferentes uns dos outros. E eu tenho uma dica a respeito disso. Digamos que você quer começar a trabalhar com fotografia de comida, fotografia de gastronomia. Não ofereça o seu trabalho de graça pra um grande restaurante da sua cidade. Procure lá o restaurante pequenininho da esquina que talvez esteja precisando de fotografia e não tenha tanto dinheiro pra investir. Eu vou repetir isso várias vezes nesse vídeo. Não oferece o teu trabalho de graça pra quem pode pagar por ele. Mas também não comece a cobrar antes do teu trabalho ter qualidade suficiente pra isso. Mas tão importante quanto entender a importância de trabalhar de graça pra treinar e se aperfeiçoar é saber quando e como começar a cobrar. Não sei, tenta pesquisar os preços médios que outros fotógrafos cobram na sua região. Enquanto você não achar que seu trabalho tá no mesmo nível dessas pessoas e que você não tenha condições de cobrar praticamente a mesma coisa que eles, talvez ainda não seja a hora de começar a cobrar pelo seu trabalho. Eu sempre digo também que vale mais a pena trabalhar de graça pra se aperfeiçoar, criar portfólio e experiência, do que começar cobrando baratinho justamente por falta dessa experiência. Se você começar cobrando barato, você sempre vai ser o fotógrafo barato. E quando o seu trabalho começar a melhorar e você achar que tá na hora de aumentar os seus preços, já era. Você já tá conhecido no mercado como aquele fotógrafo baratinho e as pessoas com as quais você já teve contato antes nunca vão entender que o valor do seu serviço e o valor do seu trabalho tá aumentando. Então, quer uma dica? Trabalha de graça o máximo que tu puderes, monta a experiência, melhora a qualidade do teu trabalho e começa a cobrar quando for pra cobrar de verdade um valor justo. Ah, eu falo isso por experiência própria, viu? Uma vez eu fiz uma promoção no Groupon com ensaios com 70% de descontos. Bem baratinho mesmo, tentando apostar que isso valeria pra alguma publicidade pra mim. Além de não valer a pena pela publicidade, anos depois ainda tinha gente me procurando, querendo fazer um ensaio por aquele valor. E quando eu passava o preço normal e real dos meus serviços, as pessoas se desinteressavam na mesma hora. Porque elas estavam procurando preço. Só preço. E quem cobra barato começa a ser ligado apenas ao preço. As pessoas esquecem o valor e a qualidade. Tá, então agora acho que já tá claro por que o iniciante deveria trabalhar de graça, né? Mas e você que já é fotógrafo e tá só querendo mudar de nicho, acrescentar uma outra área ao seu trabalho? Por que você deveria trabalhar de graça? E o motivo é bem parecido. Você pode ter muita experiência já em alguma área, mas na hora de entrar num nicho diferente, você é praticamente um iniciante. Precisa de portfólio e precisa de experiência específica. Então o princípio acaba sendo o mesmo que pros iniciantes, trabalhando de graça pra adquirir essa experiência. Eu mesmo, quando comecei a fotografar casamento, já fazia ensaios e fotografia publicitária há quase 10 anos. Mas não tinha a menor experiência com as minúcias de um evento de casamento. Então o que eu fiz foi o seguinte, entrei em contato com alguns amigos que já trabalhavam no casamento há um bom tempo e me ofereci pra acompanhá-los em alguns eventos. E sem cobrar nada, porque eu não tinha experiência e não tinha certeza se eu ia conseguir naqueles primeiros trabalhos criar um material digno pra entregar pros clientes deles. E eu me certifiquei de trabalhar pra pessoas que me permitiriam postar essas fotos depois pra eu poder matar dois coelhos com uma cajadada só. Experiência e portfólio. E aí, depois de vários eventos trabalhando nesse esquema e podendo exercitar e conhecer essa nova área sem a responsabilidade de ter que entregar o material de primeira pros clientes, eu comecei a me sentir mais seguro. Até que eu eventualmente cheguei num ponto em que eu estava à vontade suficiente e seguro o suficiente com a qualidade do meu trabalho pra aí sim começar a oferecer esse serviço no mercado. Imaginem a falta de responsabilidade que seria se em vez disso eu me jogasse dentro desse mercado sem experiência e colocasse em risco as lembranças que outras pessoas teriam de um dos momentos mais importantes da vida. Ups. Deve ser pelo menos a quinta vez que eu derrubo alguma planta daqui enquanto estou gravando algum vídeo. E trabalhar de graça me ajudou inclusive nessa mudança aqui pra Portugal. Eu vim fazendo trabalhos sazonalmente aqui desde 2016. Sempre que eu viajava aqui pra Portugal pra passear, eu também tentava marcar alguns trabalhos. E costumava fazer pelo menos um trabalho pago e um trabalho gratuito. E isso fez muita diferença. Depois de todos esses anos angariando material local, eu me mudei pra cá com um vasto portfólio de fotos feitas aqui em Portugal. Então mesmo antes de eu estar morando aqui, se um cliente entrasse no meu Instagram, veria tanto os trabalhos do Brasil quanto daqui. E é claro que agora isso está mudando, daqui pra frente o material vai ser 100% em Portugal. E agora um pouco da minha opinião sobre como vocês podem seguir esses conselhos, trabalhar de graça, mas sem desvalorizar o trabalho de vocês. A primeira regra que eu mesmo sigo é esses trabalhos gratuitos devem ser sempre iniciativa minha. Se alguém chega de qualquer forma propondo receber o meu serviço de graça, é não automático. Se alguém chega pra você querendo que você trabalhe sem receber uma contrapartida financeira justa, essa pessoa não te valoriza, ou não valoriza a fotografia, ou não valoriza o seu trabalho. Está só procurando mesmo um serviço de graça pra economizar. E a gente tem que se manter longe desse tipo de gente. Pra eu trabalhar de graça, tem que valer muito a pena pro meu portfólio, pra minha experiência pessoal, pro meu currículo como fotógrafo, e tem que partir de mim. Segunda dica, sempre que vocês estiverem executando um serviço gratuito, façam o possível pra deixar esse cliente ciente de qual seria o valor daquele trabalho se ele estivesse pagando. Assim, quando ele for falar de você pra outra pessoa, ou um amigo que esteja precisando também desse serviço, já tem na cabeça o custo do seu trabalho, e a forma como ele vai te apresentar pra essa pessoa já vai ser diferente. Não vai ser aquele fotógrafo que trabalha de graça. Vai ser o fotógrafo que vale X. E a terceira dica, repetindo o que eu já falei mais no início do vídeo, é fechar esse tipo de colaboração com alguém que se beneficiaria bastante do seu trabalho, mas que talvez não pudesse pagar. Se você quer trabalhar com moda, não vá procurar a maior loja da sua cidade. Procure um amigo que esteja talvez cursando moda e precise mostrar o próprio trabalho. Dessa forma, você se beneficia da experiência, a outra pessoa vai ter acesso a fotos que talvez não pudesse pagar em condições normais, e essa parceria vai gerar uma gratidão que com certeza vai fazê-la apresentar o seu trabalho para as outras pessoas de uma maneira muito mais especial. Então é isso, está aí um pouco do que eu penso e pratico em relação a trabalhos gratuitos. Espero que isso ajude, principalmente vocês que estão começando na fotografia e quem já está estabelecido e quer mudar de nicho. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova hoje, e se aprendeu alguma coisa nova, dá uma curtidinha aqui no vídeo que isso me ajuda bastante e considera aí se inscrever no canal caso esse tipo de assunto seja o seu interesse. E eu já estou bem ansioso para testar essas ajudas novas aqui com vocês no próximo vídeo. Beleza? Falou!